Escuta essa aqui ó, a festa de formatura de alunos do terceiro colegial de uma escola iria acontecer nessa quinta-feira. Iria porque o organizador do evento, o que ele fez? Pegou o dinheiro dos estudantes e sumiu. A formatura dos sonhos seria num local bacana, com buffet caprichado, mas acabou virando um pesadelo. Quando ele veio falar com a gente na sala, a gente esperava que ele ia estar cobrando a já a última parcela, mas na hora que ele falou que não ia ter, já foi bem difícil. A gente demorou um pouco para assimilar o que estava acontecendo. Eu fiquei paralisado pensando, e agora? O que a gente vai fazer? Fábio Zanin, secretário da Escola Estadual Benjamin Constant, foi quem se encarregou de receber o dinheiro dos estudantes e repassar ao buffet. Mas faltando dez dias para a festa, os pais descobriram que não haveria mais a comemoração, porque ele não tinha feito esses pagamentos. A gente foi, todo mundo comprou roupa, todo mundo se preparou, e aí veio essa bomba agora. O pagamento foi direto com ele, era marcado até o dia 10 de todo mês, e ele sempre cobrava a gente, por isso que a gente também não desconfiou, que tinha muita cobrança da parte dele. Duas turmas do terceiro ano do ensino médio fariam a festa juntas, mais de 30 estudantes e muitos convidados. O custo de R$ 180,00 por pessoa foi parcelado e era pago desde o mês de abril. A formatura estava marcada para esta quinta-feira, dia 21. Junto com a festa, seria feita também a colação de grau, mas nem essa solenidade está garantida. O secretário da escola está afastado do trabalho desde a semana passada, quando comunicou aos alunos que não haveria mais a festa. O diretor recebeu nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. Ele afirmou que também foi pego de surpresa, e disse que a escola não poderia ser responsabilizada pelo desvio do dinheiro. Mesmo que o dinheiro seja devolvido, para pais e estudantes, vai ficar o gosto amargo da decepção, com a formatura cancelada em cima da hora. Eu entrei em choque, eu estou em choque até agora. Obrigado. 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 Obrigado.